Vamos lá, mudar de assunto, falar sobre a morte do Papa Emérito, Bento XVI. O cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, divulgou uma carta de pesar pela morte de Bento XVI e pediu para que as igrejas da Arquidiocese de São Paulo celebrem missas em homenagem a ele. Durante uma entrevista à CNN, o arcebispo falou sobre o legado do Papa Emérito. Tenho certeza de que o Papa Bento XVI vai ficar na história como um dos grandes papas teólogos. Papas teólogos, como nós tivemos alguns ao longo da história, como São Gregório Magno, São Leão Magno, por exemplo. Por outro lado, Bento XVI vai ficar na história pelo momento em que ele foi Papa. Momento muito difícil na vida da igreja. Depois de um longo pontificado do Papa João Paulo II, quase 27 anos. E Bento XVI, portanto, foi eleito Papa naquela situação de transição da igreja. Onde havia muita, digamos, muita vitalidade, mas ao mesmo tempo muitos questionamentos que se faziam dentro da própria igreja. Sobre, por exemplo, os rumos da igreja. Os rumos de certas questões que são de doutrina, de fé, quanto as questões que são de moral. E o Papa Bento XVI, com sua capacidade teológica, colocou balizas muito claras, de novo, sobre aquilo que são pontos irrenunciáveis da fé, da vida da igreja, da moral da igreja. Posso agora desejar que Deus lê o Papa Bento XVI, a recompensa, a vida eterna, como nós queremos, e que o seu legado permaneça na igreja como uma referência para o presente e também para o futuro.